Música 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 Meu parceiro Wesley, CD de milagres, vai gravando menino Música Isso é velho, pega da massa, menino Meu parceiro Wesley, CD de milagres, vai gravando Meu parceiro Matheus cantou, tamo junto, hein Música Você percebe que fez burrada, tá procurando amor onde era só sarrada Você percebe que fez burrada, tá procurando amor onde era só sarrada E tá chonada, tá chonada Chonada na sarrada, tá chonada, tá chonada Chonada na sarrada, tá chonada, tá chonada Chonada na sarrada, tá chonada, tá chonada Chonada na sarrada Isso é velho, pegada, massa, menino Meu parceiro Júnior, Produções Meu parceiro do Paidão, tamo junto, hein Meu parceiro Pabllo, Divulgações Meu parceiro é o Divulgações Canal, link, pedreiro tamo junto E cê percebe que fez burrada Tá procurando amor onde era só sarrada E cê percebe que fez burrada Tá procurando amor onde era só sarrada E tá chonada, tá chonada Chonada na sarrada, tá chonada, tá chonada Chonada na sarrada, tá chonada, tá chonada Jornada na sarrada, atachonada, atachonada Jornada na sarrada, atachonada, atachonada Eita swing é diferente Isso é velho, pega da massa, menino É cd novo É pra tocar nos paredões É cd novo, é promocional, isso é velho, pega da massa Grava meu parceiro Wesley, cd de milagres Eita swing é diferente Vai, vai, me jorou É pra tocar nos paredões Meu parceiro chora no paredão, parceiro anda no paredão E aí comigo vem Quando muito esquecido, nunca me desrebrava Eu quando muito esquecido, nunca me desrebrava Mas eu falei que te amava, falei nada Mas eu falei que te amava, falei nada Mas eu falei, peço desculpa, foi culpa da cachaça Eu falei, peço desculpa, foi culpa da cachaça Vem comigo vem Eu só lembro de tu sentar no gostoso da minha vara Eu só lembro de tu sentar no gostoso da minha vara Eu só lembro de tu sentar no gostoso Vem comigo Você vai tocar nos paredões Quem tá sumido e diferente E você vem me pegar da massa, menino Nossa amiga é o dia Bora na igreja, bora na igreja Bora na igreja, bora na igreja Tamo junto Mas você caiu o teclado Eu quando muito esquecido, nunca me desrebrava Eu quando muito esquecido, nunca me desrebrava Mas eu falei que te amava, falei nada Mas eu falei que te amava, falei nada Mas eu falei, peço desculpa, foi culpa da cachaça Vem comigo vem Eu só lembro de tu sentar no gostoso da minha vara Eu só lembro de tu sentar no gostoso da minha vara Eu só lembro de tu sentar no gostoso da minha vara Eu só lembro de tu sentar no gostoso da minha vara Senta, senta novinha Vem comigo vem Eu só lembro de tu sentar no gostoso da minha vara Eu só lembro de tu sentar no gostoso da minha vara Eu só lembro de tu sentar no gostoso da minha vara Eu só lembro de tu sentar no Senta, senta pra tocar nos paredões Vai, vai, isso é ferro empregado a barra Não faço até a pisadinha, não faço até o jefezinho Vai, 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 vai Quando toca o seu lado gira o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você insiste, eu vou me entregar, meu amor vai ser só seu Se você insiste, eu vou me entregar, meu coração Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda cinderela Pra tocar no faridós, o parceiro de porrações, o canal do 5x3 tamo junto E tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toca o seu lado e gira o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você insiste e eu vou me entregar, meu amor, vem comigo E você insiste e eu vou me entregar, meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda cinderela E aí, divulgações Bora, Valdemir Souza Vida de vaqueiro boy É na fazenda, tirando leito no gado e dando beijo na morena Vida de vaqueiro boy É na fazenda, tirando leito no gado e dando beijo na morena Vida de vaqueiro boy É na fazenda, tirando leito no gado e dando beijo na morena Vida de vaqueiro boy É na fazenda, tirando leito no gado e dando beijo na morena Vida de vaqueiro boy É na fazenda, tirando leito no gado e dando beijo na morena Meu parceiro é divulgações, dele é divulgações Da rola e que em P3 tamo junto hein Meu parceiro é o Anderson do Paredão Meu parceiro é o Tia com pisadinha É farra na fazeira, fecha as fazendeiras A mulher não gosta do swing do raqueiro É farra na fazeira, fecha as fazendeiras A mulher não gosta do swing do raqueiro É farra na fazeira, fecha as fazendeiras A mulher não gosta do swing do raqueiro É farra na fazeira, fecha as fazendeiras A mulher não gosta do swing do raqueiro Vem, vem virar de vaqueiro boy É na fazeira, tirando o leitor do gado E dando um beijo na morena, virar de vaqueiro boy É na fazeira, tirando o leitor do gado Dando um beijo na morena Leonardo de Turino E vem comigo, vem E esse é da Zorabia, pra novinha safada O país tá bacana, ela tá fogeando rala E esse é da Zorabia, pra novinha safada O país tá bacana, ela tá fazendo rala E vai citar no rala, e vai quicando rala O país tá bacana, ela tá fazendo rala E vai citar no rala, e vai quicando rala O país tá bacana, ela tá fazendo rala Rala, 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 rala Rala, 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 e ela tá fazendo rala Rala, 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 rala Rala, 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 e ela tá fazendo rala O passe Leonardo Paredão, o passe Doniel, pegado dos meninos, então O passe Demensão Pertussa E essa é da Zarabia, tá no meio safada, o Paredão tocando, ela tá fazendo rala E essa é da Zarabia, pra no meio safada, o Paredão tocando, ela tá fazendo rala E vai ditando rala, e vai quicando rala No paredão do acano ela tá fazendo rala E vai tentando rala, e vai ficando rala No paredão do acano ela tá fazendo rala E ela tá fazendo rala E ela tá fazendo rala O parceiro Vinicilva, o parceiro Ramonzinho O parceiro Matheus Cantor O parceiro Teclas O parceiro Matheus Cantor Quem tá subindo diferente Tá me servindo, pegar demais A menina vem comigo, vem Eu posso me reconhecendo Eu tô em casa vendo feriado Até o lugar só senti minha falta e já ligo preocupado É que agora eu só penso em você Não é que esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém mais sem você Que isso é o que eu quero Vem, vem, vem Me dominei você, além de pisar e festa Deus me lembre, mas quem me dera Goste a foto junto, mas conta a tua era Deus me lembre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Vem, eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Vai tocar nos paredões do meu Brasil Eu não tô me reconhecendo Eu tô em casa vendo feriado Até o lugar só senti minha falta e já ligo preocupado É que agora eu só penso em você Não é que esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém mais sem você Se você quiser, me qu절har e você quiser Eu não quero ninguém mais sem você Com muita小ação, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com peça, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com peça, mas se você vier meu coração te espera Espera aí, você cruzou sua vida na minha Você me dá o sabor que eu dou a minha E junto do teu lado, totalmente apaixonado Esperando você me falar Só um detalhe simples vou falar Sua resposta assim vou aceitar Tá demorando demais, meu amor não pensa mais Preciso dar tudo isso pra falar Vem comigo, vem comigo Você apareceu na hora certa Foi onde cheirou traço a louco né De fato sim agora e não depois Nossos caminhos é feito por nós dois Do nosso juramento até o fim Prometo pra você e pra você enfim Eu tô falando tudo sem dar trégua Amor não vê sua voz, ainda não espera Mas é aí que você cruzou sua vida na minha Você me dá o sabor que eu dou a minha E junto do teu lado, totalmente apaixonado Esperando você me falar Só um detalhe simples vou falar Sua resposta assim vou aceitar Tá demorando demais, meu amor não pensa mais Preciso dar tudo isso pra falar Você apareceu na hora certa Foi onde cheirou traço a louco né De fato sim agora e não depois Nosso caminho é feito por nós dois Do nosso juramento até o fim Prometo pra você e pra você enfim Eu tô falando tudo sem dar trégua Amor não vê sua voz, ainda não espera Amor não vê sua voz, ainda não espera Você apareceu na hora certa Foi onde cheirou traço a louco né De fato sim agora e não depois Nosso caminho é feito por nós dois Do nosso juramento até o fim Prometo pra você e pra você enfim Eu tô falando tudo sem dar trégua Amor não vê sua voz, ainda não espera 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 Vem comigo, vem, assim Mas ela veio me enxigar, cê não sabe, perguntar quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí, você não paga minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui, que vem assim, ó, vou te explicar O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Kinder E não é minha namorada, mas poderia eu ser O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder E ela faz umas paradas, e que eu não faço pra você Mas ela veio me enxigar, cê é um saco, é um canto Quem é essa perua aí, mas peraí, mas peraí, você não paga minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui, que vem assim, ó, vou te explicar O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder E ela faz uma parada, e que eu não faço pra você Yeah, 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 yeah E ela faz uma parada, e que eu não faço pra você Eu sou filho de doutor, neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Eu sou filho de doutor, neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Isso é bem, é que eu não faço Eu faço jovem quando sonho Quero cavalo bom, vai um currinho batejado Eu paro e dou um som, pra curtir na balada Vou apoiar na pista, a minha palmação Vai ser derruba, amor, que é minha paixão Mas eu quero cavalo bom, vai um currinho batejado Eu paro e dou um som, pra curtir na balada Vou apoiar na pista, a minha palmação Vai ser derruba, amor, que é minha paixão Eu sou filho de doutor, neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Eu sou filho de doutor, neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Eu sou filho de doutor, neto de fazendeiro Eu sou filho de doutor, neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro C.V.R. pegada marca Parceiro Robson, batido pra macho tem Parceiro Leonardo Faridão Parceiro Anderson no Faridão É o cavalo bom, vai um currinho batejado Com o Faridão de som, pra curtir na balada Vou apoiar na pista, a minha palmação Vai ser derruba, amor, que é minha paixão Mas eu quero cavalo, bom, vai um currinho batejado Com o Faridão de som, pra curtir na balada Vou apoiar na pista, a minha palmação Vai ser derruba, amor, que é minha paixão Eu sou filho de doutor, neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Eu sou filho de doutor, neto de fazendeiro Eu quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Tenho de doutor, neto e fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Tenho de doutor, neto e fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Vou pra tocar nos paredões Se a gente pega da massa, menino Você de novo, não é nacional É pra tocar nos paredões Eita, sumir, indiferente Meu parceiro é o nome do paredão Leonardo do paredão, do paredão Atenção do paredão Estourou Vem comigo, vem, assim Vem, final de teste, tudo pode acontecer E nas saídas eu envaguei você Só de te olhar acelerou meu coração Vem, você tão linda Já imaginei ser a mulher da minha vida Tem quatro avô e deu um fio na barreira Por um segundo você me tirou do chão Me deixa sem o teu esquema, menina Eu e você, nós dois, a gente combina E seu coração se apegar No momento vou te amar Pegar na minha mão Eu e você, eu e você, eu e você E CFR, pegada massa É, final de teste, tudo pode acontecer E nas saídas eu envaguei você Só de te olhar acelerou meu coração Vem, você tão linda Já imaginei ser a mulher da minha vida Tem quatro avô e deu um fio na barreira Por um segundo você me tirou do chão Vem comigo Me deixa sem o teu esquema, menina Eu e você, nós dois, a gente combina E seu coração se apegar No momento vou te amar Pegar na minha mão e não vou te largar Me deixa sem o teu esquema, menina Eu e você, nós dois, a gente combina E seu coração se apegar No momento vou te amar Pegar na minha mão e não vou te largar Pegar na minha mão e não vou te largar Agora eu volto nem se usar Eu tenho que fugir do chão É pra trocar os paredões CFR, pegada massa Tem aguas e mentiras, beijarão sua boca Com a decepção atrás da outra Vem, eu entendo você Seu amor tem trauma do passado O sentimento deve tá rachado Mas eu entendo você E o seu coração Perdeu a cor, passou de errar ou não O seu teto desamou E perdeu o chão Mas perdura uma plaquinha de atenção Um novo amor Vem comigo E tejo limpo, tejo limpo Reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, em pé de chão E tejo limpo, tejo limpo Reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, em pé de chão Ah, 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 ah CFR, pegada massa Facifado de morrações Minha aguas e mentiras, beijarão sua boca Com a decepção atrás da outra Vem, eu entendo você O seu amor tem trauma do passado O sentimento deve tá rachado Mas eu entendo você E o seu coração Perdeu a cor, passou de errar ou não O seu teto desamou E perdeu o chão Mas perdura uma plaquinha de atenção Um novo amor em posição E tejo limpo, tejo limpo Reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, em pé de chão Vem, tejo limpo, tejo limpo Reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, em pé de chão 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 Falando de amor, isso é fé e pegada, mas a menina Eita, swing diferente Um parceiro de divulgações, tamo junto, hein Um parceiro de divulgações Assim, que no começo eu entendia Que era só calma, não tinha amor Lembro quando você dizia, eu vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo E não tinha lugar e nem hora, falaram beijo Coração não tá mais aguentando, saudade menos eu te amo É uma ciúme, a cada outra, é que definir seu corpo a sua boca Tá porque eu aceitei por um instante Mas na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciúme, a cada outra, é que definir seu corpo a sua boca Tá porque eu aceitei por um instante Mas na verdade é que amante não quer ser amante Meu parceiro, filho da mídia Meu parceiro Alex de divulgações Meu parceiro é imersão de divulgações de grato Meu parceiro é imersão de divulgações No começo eu entendia Que era só calma, não tinha amor Lembro quando você dizia, eu vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Se não tinha lugar e nem hora, falaram beijo Coração não tá mais aguentando, saudade menos eu te amo Vem comigo É uma ciúme, a cada outra, é que definir seu corpo a sua boca Tá porque eu aceitei por um instante Mas na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciúme, a cada outra, é que definir seu corpo a sua boca Tá porque eu aceitei por um instante Mas na verdade é que amante não quer ser amante O parceiro chama do paredão O parceiro Júnior O parceiro Fábio E essa é minha Cerveja e pega da massa, menino É pra tocar no paredão Vai Saí na sexta-feira pra fazer um instante Estilo magnato, solteiro e raparigueiro Eu pego meu carrão, boto logo é pressão Me encho de novinha pra chorar o meu cartão As novinha tão gritando, dizendo que eu sou demais Pegando a novinha, dezoito, tá bom demais A novinha tão gritando, dizendo que eu sou demais Pegando a novinha, dezoito, tá bom demais O parceiro Lufi O parceiro giorno treze O parceiro Fábio O parceiro Danilo Jovezinho O parceiro Chente O parceiro S.E.D. de Milagres Olha, saí na sexta-feira pra fazer um instante Estilo magnato, solteiro e raparigueiro Eu pego meu carrão, boto logo em pressão Me encho de novinha pra chorar o meu cartão As novinhas tão gritando, dizendo que eu sou demais Pegando a novinha, 18 tá bom demais Novinha tão gritando, dizendo que eu sou demais Pegando a novinha, 18 Agora senta a novinha, senta a novinha Esse é seu momento, agora faz o teu mandando Agora senta a novinha, senta a novinha Esse é seu momento, agora faz o teu mandando Agora senta a novinha, senta a novinha Esse é seu momento, agora faz o teu mandando Agora senta a novinha, senta a novinha Esse é seu momento, agora faz o teu mandando Sinto qualidade Quase de ganho Chamando qualidade Quase de manhã, só no qualidade Passe de divulgação, esse é o meu MP3 Delícia de divulgação Música 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 Obrigado.